Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Coritiba e Cascavel, é o jogo de volta das quartas de final do campeonato paranaense, é o Coritiba que precisa reverter o placar de 3x1 por Cascavel no jogo de ida, já a equipe do Cascavel pode até perder por um gol de diferença que avança as semifinais, eu quero saber a sua opinião, quem você acha que avança por aqui? Cascavel ou Coritiba, deixa aqui nos comentários e quem se classificar encara Operário ou Aruko E é isso aí pessoal, e o Coritiba já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo Ibe18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora, para curtir e acompanhar todas as emoções do campeonato paranaense, olha o coxa, é literalmente o Coritiba O Coritiba partindo para cima em busca do resultado, precisa no mínimo de 3x0 para garantir a classificação as semifinais O jogo promete ser bem complicado, o Cascavel vai com certeza ficar fechadinho, buscar aquele contra-ataque Pedrinho, toca atrás, William, segurou, olha a pressão, Pedrinho, sai jogando pela meia a equipe do Cascavel Líbano, adianta na frente para Gaspar, vem descendo bem lá pela direita, tenta pressionar ali Vitor Ruiz, ficou pelo caminho, olha o Cascavel chegando, escapou, chega bem o William Farias na cobertura E vem trabalhando a equipe do Coritiba, Nathanael, Bruno Gomes já mandou lá na frente, caiu o César, vem descendo bem, tentou ali a sequência O Coritiba parte para cima, bela bola para a Aleph Manga, botou na frente, limpou a marcação, tentou, chegou bem o William Perfeito, zagueirão na cobertura André lança lá na frente Vitor Ruiz, dividiu por ali, deu certo, e olha o Coritiba chegando na movimentação, segurou, tocou para o Rodrigo Pinho, para o gol Gol Do Coritiba Para fazer o primeiro, para ir em busca da classificação A jogada foi bem trabalhada, de pé em pé, deixou o Rodrigo na cara do gol E aí, sem travante, só tirou no goleirão E aí, pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo 18, você tem Coritiba 1, Cascavel 0 E o Cascavel, o Cascavel vai ter que ficar de olho aberto, porque quem vai vir para cima para dar o bote é a equipe do Coritiba E vem Bruno Viana recuperando bem essa bola aqui pela defesa Tocou, sobrou, olha o perigo e a resposta do Cascavel na sequência, botou na frente, tentou o corte E aí, a falta está marcada, vai conversar por ali a arbitragem Olha só, deu apenas falta, hein Respira fundo o torcedor do Coritiba, falta perigosa para o Cascavel Vem Gaspar na cobrança Gaspar arriscou direto Carimba a barreira no meio do caminho O Líbano limpou para ali o William Farias E já tenta acionar a Lefmanga na velocidade Quem ganhou da defesa a Lefmanga, cara, cara, se capricha Pintou um gol de empate Incrível, essa bola foi para fora Que jogada foi essa? Olha o gol que perdeu a Lefmanga E sai jogando a equipe do Cascavel Jogada ali pela direita com o Líbano Ele tenta adiantar Corta a zaga, lateral Lateral lá pela direita Gaspar sai jogando pela meia, pressiona bem A Lefmanga tocou para Bruno Gomes Vem descendo a equipe do Coritiba A chance novamente em busca do segundo gol O William Farias chegou cruzando Olha o gol, na trave, na sobra Salva o goleirão Olha o coxa Fora! E é esse que eu tenho O Cascavel vai se segurando por aqui Olha essa jogada Além de tudo, o Cascavel está no dia Vai se segurando Marcelino na cobrança Mandou lá dentro Subiu o Nathanael Ajeitou Olha o Coritiba Dentro da área, Nathanael Ajeitou ali a finalização Corta a zaga do Cascavel 42 minutos O Cascavel tenta segurar esse resultado Até o intervalo Victor Luiz Abriu para a Lefmanga Segurou na meia para Marcelino Moreno Arriscou para o gol Carimba a zaga Não vê essa sombra Para fora E final de primeiro tempo É isso aí pessoal Por enquanto Coritiba 1 Cascavel 0 E é isso aí pessoal E o Cascavel já sai jogando Vamos lá Bola rolou no início De Segundo tempo É o Cascavel que tem a vantagem mínima No placar E vai por enquanto Conquistando a classificação Às quartas de final Vai superando o gigante Coritiba Robinho girou Abriu para Matheus Na esquerda Pintou o cruzamento Olha o gol Salvou Olha o gol Gol No cascavel Para deixar tudo igual Enquanto o Coritiba tenta O goleiro pega É bola na trava É zagueiro que entrou no meio O cascavel escapou bem Cruzamento da esquerda Primeiro goleiro salvou E na sobra O gol aberto O Fagner manda Para deixar tudo igual E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Cascavel Coritiba 1 Cascavel Também 1 E para quem pensava Que estava tudo tranquilo Tudo Na maior tranquilidade Esse é o cascavel Esse é o cascavel Aprontando novamente Robinho Segurou Abriu para Matheus Caprichando o cruzamento Para fora O goleiro fica doido ali com essa defesa Aí o Gabriel Tenta sair jogando Com o Victor Luiz Pressiona em cima Pressiona em cima Pressiona em cima Olha a recuperada do Gaspar Toca atrás Aí acaba recuando todo o lance Fagner domina Tocou para Robinho Na movimentação Fagner bateu para o gol O espalma O goleiro Quase a virada do Cascavel Escanteio lá pela esquerda E Gaspar na cobrança Mandou lá dentro Chegou fechando Cortou por ali Matheus na sobra Para o gol Para fora Mais uma grande chance Para o Cascavel Que está em cima O Coritiba Precisa de dois gols Para pelo menos Levar para os pênaltis Lembrando que não há Vantagem do empate Para nenhuma das equipes A vantagem do time De melhor campanha É... Decidir em casa Lembrando que hoje Além de Coritiba e Cascavel Você também acompanha Maringá E Cinha Norte Outra partida Das quartas de final Do campeonato paranaense Pedrinho abriu Na esquerda Para Robinho Vem descendo a equipe No Cascavel Robinho Tocou Para Lucas Bela bola Clareou Sobrou Bateu para o gol Segura Gabriel E o goleiro No Curitiba Ele procura Alguma alternativa Lança lá na frente Rodrigo Pinho Essa bola chega Por ali No Robinho Vem trabalhando Lucas Abriu Aleph Manga Segura Se enrola Para ali No final Dá certo Aleph Manga Tentou avançar Tem Rodrigo Pinho Pedindo Chega firme Para ali Líbano Acaba comentando Falta Falta Para o Curitiba Tem falta Aqui pela esquerda Por enquanto 1x1 Vem Marcelino Na cobrança Bola alçada Na entrada Da grande área De vôleio Segura André E o goleirão Do Cascavel Faz a ligação Lá na frente Robinho Ajeitou Para Pedrinho E arbitragem A ponta Final É isso aí galera Final de partida Curitiba 1 Cascavel Também 1 E o Cascavel Está classificado As semifinais Do Campeonato Paranaense É jogaço Que promete E você acompanha Por aqui Fica ligado Teremos também As semifinais Do Campeonato Paranaense Aqui no canal Tamo junto galera Um forte abraço Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu